Meus cumprimentos à mesa, aos colegas aqui presentes, aos funcionários da casa, àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Ontem, eu havia uma nota nos jornais dizendo que, das escolas em que eu tenho visitado, que, em alguns casos, os diretores e funcionários da escola pagam determinados serviços com o próprio dinheiro porque não há dinheiro suficiente, por exemplo, às vezes, para fazer a limpeza, a capina, e, às vezes, até para impedir que o telefone da escola seja cortado, o próprio diretor paga ali com o seu dinheiro. E hoje tem uma resposta da Secretaria de Educação dizendo que foi liberado 80 e não sei quantos milhões para as escolas e que é para esse dinheiro. Ocorre que não ficou claro ali, existe um programa, chamado Programa Estadual Dinheiro Direto na Escola. Então, os diretores precisavam muito receber esse dinheiro. Esse dinheiro não pode ser usado para determinados fins. Então, em grande parte, ele é para manutenção da escola. Então, para pequenos reparos, para trocar uma porta, para trocar lâmpadas, para uma emergência na situação da rede elétrica, para pagar a conta de telefone, ocorre que cerca de 70% dessa verba foi cortada pelo Estado. E isso é que a Secretaria de Educação não está deixando claro. Então, por exemplo, uma escola que deveria receber 140 mil reais para essa manutenção durante todo o ano, recebeu 28 mil. Uma escola que recebia 60, recebeu 13 mil reais. Então, os diretores estão malucos, não sabem o que fazer para dar conta dos serviços que eles precisam fazer de manutenção. E esse dinheiro ali que chega não dá para nada. Então, isso é que precisa ficar claro para a sociedade. E o pior, o governo não mandou esse dinheiro do programa estadual, dinheiro direto na escola, foi cortado cerca de 70%. O Estado diz que o resto eles ainda receberão, mas sem especificar quando, em quantas parcelas. Quer dizer, como um gestor pode dar conta daquilo que é o essencial numa escola, se o próprio Estado ali nem faz um planejamento, pelo menos, de tal forma que o diretor soubesse, olha, daqui a dois meses eu vou receber mais 20 mil, daqui a três meses eu vou receber o resto, vou receber no final do ano. Ninguém sabe quando. Então, não adianta dizer, ah, nós liberamos 80 milhões para todas as escolas. O que interessa é saber o quanto isso significa. É como você dizer, ah, nós liberamos 80 milhões. Aí está, 80 milhões, mas deveriam ter liberado quanto? Qual era realmente aquilo, o valor que deveria ter sido liberado? Então, se joga muito com a opinião pública. É como ficar comparando a arrecadação do Estado desse quadrimestre com o quadrimestre do ano passado. Tem que comparar entre aquilo que o governo pretendia receber e quanto ele efetivamente recebeu. A gente não pode ficar usando as informações para manipular a opinião pública e distorcer os fatos na realidade. Então, aquilo que eu disse, eu volto a dizer. As escolas, elas receberam muito pouco, cerca de 70% foi cortado. E isso é um fato, e que as escolas estão sentindo na pele. Só para retificar, não foram 80 milhões, foram 8 milhões de reais que a Secretaria de Educação liberou para todas as escolas estaduais, no Programa Estadual Dinheiro Direto na Escola. E isso representa aproximadamente entre 15% a 20% do total que as escolas deveriam ter recebido. Então, na nota liberada ali pela informação da SEDU, ela deveria ter deixado claro. Nós liberamos 8 milhões, mas, na verdade, nós deveríamos ter liberado muito mais de 20 milhões. Ou seja, a maior parte desse dinheiro não foi pago, e as escolas estão lá numa penúria imensa, e aquilo que eu falei, eu reafirmo. Em várias escolas, os diretores e professores, às vezes, tiram o dinheiro do próprio bolso para pagar determinado serviço, porque esse dinheiro não é suficiente. Imagina, desde o ano passado, eles estão aguardando esse dinheiro, e agora chega e não dá para absolutamente nada. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, senhora presidente.